O novembro negro teve destaque durante a reunião Esse é o período do ano em que os parlamentares procuram chamar a atenção para as doenças que atingem principalmente a população afrodescendente no estado Nós estamos no estado mais negro fora da África, assim já é determinado mas não temos ainda direitos condicionais no que tange a saúde, no que tange o atendimento e as políticas mais inseridas Não posso negar que estamos celebrando grandes avanços De acordo com o vice-presidente da Comissão de Saúde, o deputado estadual José de Arimatea essas reuniões são importantes para chamar a atenção do governo e da população para as causas e o diagnóstico dessas doenças Nós não poderíamos deixar passar em branco aqui na Comissão de Saúde onde nós precisamos discutir as questões das políticas públicas para os astomizados o diabetes e também a questão da próstata e também a anemia falciforme que são temas importantes que tem tudo a ver com a população baiana E aí